Super Sonicers, hoje eu irei fazer um vídeo mostrando a minha animação do Ash Graninja vs Tapu Koko Sticknotes Aqui Pra quem não entendeu, o Graninja pegou o Tapu Koko lá peladinho e jogou ele Só que, aí numa próxima cena, aqui, essa O Tapu Koko pega o Graninja pelo pescoço Só que o Graninja usa de novo a língua como arma Tapu Koko vai lá pro alto Ataca o Graninja com essa mega bola De energia elétrica E o Graninja não consegue segurar ela O Graninja perde Eu acho o Graninja Ele fica assim E aí, depois virou o Graninja Se eu falei o Graninja Quando eu tinha o Ash Graninja, porque o Ash Graninja é como se fosse aqui só uma forminha bônus pro Graninja, mas continua sendo o Graninja Topo Koko Topo Koko Viu? Essa foi a minha animação Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon e com o seu poder Tudo transformar É o que eu tenho que pegar E o que eu sei Pegá-los eu tentarei Pelo mundo viajarei Juntos temos que O mundo descender Pokémon Tenho que pegar E o que eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Me gerade Pelo mundo acceptance Meàn E o que eu sei Continua E a tua 10 Incluí Minha